Cuidado, Bob Esponja. Bob Esponja, cuidado, Bob Esponja. Cuidado, Bob Esponja. Bob Esponja, cuidado. Cuidado, Bob Esponja. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado! Ai! Patrick, a tampa já saiu. Ai. Agora é minha vez. Acho melhor eu abrir essa também, Patrick. Ai! Nossa, essa foi por pouco. Bom, Patrick, vamos preparar os pincéis. Acho melhor começar com um pincel menor. O que é pior do que uma bolha de tinta gigante? Ah, eu sei. Duas bolhas de tinta gigantes. Não! Patrick. Fala, Bob Esponja. Acho que a bolha não pode ficar maior. Pode sim. Oh, não! Conseguimos! Pintamos a casa toda e sem deixar cair uma gotinha no chão. Mas o que é aquilo, meu Deus do céu? Que coisa! Deu certo? Não. Deu certo? Não. Deu certo? Não. Nada adianta. Espera, Bob Esponja. Nós não somos homens da caverna. Nós temos tecnologia. Não deu certo. A culpa é toda do seu serigueijo, Bob Esponja. Pra começar, se ele não tivesse pendurado esse dólar idiota... Olha, ele não parece diferente de um dólar qualquer de jeito nenhum. E pra que pendurar isso? Podíamos pendurar uma nota velha de um dólar na parede. Ninguém notaria a diferença. Você pode enfiar a mão na minha carteira, puxar um dólar e pôr nessa parede. E pareceria... Rápido, Patrick. Pegue a sua carteira. Eu não sei por que você está insistindo. Olha, um dólar! Os traseiros estão salvos, Patrick. Agora tudo que temos que... Não, Patrick. Não faz isso. Não, 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 não. Patrick, pega de volta. Rápido, pega de volta. Pega, Patrick. Pega, 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 pega. Por quê? Pega, Patrick. Pega, 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 pega. Pega, pega o dólar. Pega. Depressa, Patrick. Pendure o dólar para o seu serigueijo de volta. Eu tenho uma ideia, vamos. Mas o que é isso? Terminamos, seu serigueijo. Está tudo em ordem. É, não precisa nem olhar. Já fizemos isso para o senhor. Parece que os dois estão de segredinho comigo. E vocês pensavam que eu não ia notar. Bom, acho que não tem problema. Muito bem, rapazes. Podem ir agora. Engraçado. Não me lembro de uma pilha de quadros na minha parede onde ficava o meu primeiro dólar. Na verdade, não estou lembrado deste quadro. E nem desce. 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 Oi, seu serigueijo. Bob Esponja, o que está fazendo aí? Sabe, pendurado por aí. Desça logo para o chão, rapaz. Muito bem. Agora você está sendo bobo. Não, 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 não. Seu serigueijo, não. Não olhe. É um truque. Vocês dois espirraram tinta no quadro do meu primeiro dólar. Desculpa, seu serigueijo. E aí fizeram nele uma pintura com crayon? Eu pensei que ele fosse engolir essa, né? Muito bem, rapazes. Sabem o que eu vou fazer agora? Para dos nossos bombons. Será que eu posso ir no banheiro antes disso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.